A Delegacia de Repressão de Crimes Cibernéticos prendeu um homem que estava veiculando notícia falsa, nota de imprensa falsa, divulgando operação policial da PCDF, que não ocorreu, inclusive com a utilização de símbolos públicos da Polícia do DF e do GDF. Este homem criou uma nota de imprensa falsa, veiculando notícia de que a Polícia Civil do DF, mais precisamente a Delegacia de Crimes Cibernéticos, teria realizado uma operação que nunca existiu. Nessa nota de imprensa, inclusive, também foram utilizados símbolos, brasões, tanto da PCDF como também do GDF, para dar veracidade, transmitir autenticidade a essa nota de imprensa forjada. Este autor responderá, por hora, pelos crimes de utilização indevida de símbolo ou brasão público e também pelo crime de falsidade documental, cujas penas somadas podem chegar até 12 anos de reclusão. Já na Delegacia, por intermédio de instrumentos cibernéticos, este homem de 26 anos foi localizado na cidade de Santa Maria, ainda em situação de flagrante e foi conduzido à carceragem da Polícia Civil do DF. E, por último, o Instituto Federal.